Olá amigos, aqui quem fala é o José e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal do José Gonçalves dos Santos no YouTube. Então hoje estamos aí com um vídeo iniciando o save. Então vamos começar aí uma série de viagens para o detailmap aí, criando o save, compartilhando cada avanço dos saves aí para os amigos. Então eu estou com a versão 1.34, é 64 de pitch, eu voltei a atualização, já devido a poder colocar o ônibus do Fabio Concher, que por enquanto está compatível com a versão 1.34, mas ele já está arrumando para a versão 1.35 e logo já vai estar disponível hoje. Então eu quero gravar a gameplay, primeiro eu vou iniciar com caminhões, então uma viagem com caminhões e não com ônibus, mas para ficar compatível com ônibus já desde já, eu vou iniciar com o save com a versão 1.34 e logo eu já ponho o mapa na versão 1.35 junto com ônibus e também fazendo o transporte de passageiros no detailmap. Então esse primeiro vídeo é mais um vídeo de apresentação mesmo, né? Então eu vou iniciar aqui, eu estou zero, vou começar tudo de novo, eu vou criar um novo perfil, eu vou colocar aqui, deixa eu ver um nome que eu possa, deixa eu ver que eu vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui um nome, vou colocar detailmap save, vou colocar esse nome, vamos dar uma olhada aqui, eu gosto disso aqui, eu já pego esse primeiro rosto aqui geralmente, o caminhão aqui, vamos iniciar aqui com o da Mercedes, e vamos pegar um logo aqui, vamos pegar esse logo aqui mesmo, no mapa nude aqui, vamos agora aqui no gerenciador de motos, então eu vou deixar apenas ativo, esse aqui é o MEC 8.29, que está compatível com a versão 1.34 junto, ônibus sofá da poncha, e aí, aqui são as esquinas, ali é ônibus, ok, esse aqui é ônibus, o iTraffic também, tradicional iTraffic brasileiro, esse é do, esse aqui é Jay's Noquete, né? Esse modo iTraffic, eles não vem acompanhado com o modo detailmap, né? Então, os que são mode apart, esse aqui, esse aqui, o modo iTraffic, ele é free, aí, já os ônibus do Fabio Concher, eles são os ônibus, versão comprada, assim como o detailmap, beleza? Só para os amigos ficarem cientes, como que funciona, então eu vou confirmar as mudanças, vou adicionar aqui o modo de jogo, eu vou alterar o modo de jogo para a Europa, desde a Europa, para o detail.mbd, para que o modo venha funcionar corretamente, o modo de mapa, detail.mbd, aí, bom, já, vamos colocar o nome da empresa, então vamos colocar o nome da empresa aqui, vamos colocar Gonçalves, Gonçalves é o nome da empresa, Gonçalves, Gonçalves compra, vou colocar o nome aí, dessa maneira, vou lá o assistente, então a sede, também a sede, bom, eu sou de Guarapava, estado do Paraná, eu vou colocar aqui, Guarapava, colocar minha cidade, eu vou escolher como sede Guarapava mesmo, então aí, logo aí, Vamos fazer viagens ao longo do mapa, são 16 cidades, várias empresas, tem transporte de passageiros, tem balanças, tem modos específicos, modos fixos de algumas regiões. Vale a pena vocês baixar, comprar, baixar e utilizar esse mod no seu jogo. Vamos alterar as configurações, desde o teclado e configuração de estabilidade do caminhão, cada um tem uma maneira de utilizar o simulador. Eu também tenho as minhas que eu mais me adapto para fazer a direção dos caminhões e ônibus. Mas claro que nós vamos iniciar com caminhões, não vamos começar o transporte com passageiros por enquanto. Mas já logo em breve, em alguns saves próximos, nós já vamos estar fazendo viagens com ônibus e transportando passageiros. Então nossa primeira viagem aí, eu não vou realizar nesse vídeo mesmo, eu apenas iniciei na cidade de Guarapuava, então escolhendo a garagem, adicionando aí tudo correto. Agora é só fazer a parte das configurações no próximo vídeo. Então esse aqui era só de apresentação. Então por enquanto eu não vou colocar aí o save, o save para download talvez, devido ainda a gente não ter feito nenhuma viagem nesse vídeo. Mas já para o próximo já vai ter aí o link para download do save do modo de mapa de Telmap aí iniciando. Faço convite aí para que compre o de Telmap desde já, faça a sua aquisição e receba em breve as futuras atualizações também sem custo adicional nenhum. Hoje a cidade conta com 16 cidades, sendo dos estados do Paraná e São Paulo e aí a edição se encaminha para o lado do estado do Rio de Janeiro. É isso aí amigos, até o próximo vídeo aqui no canal de José Gonçalves dos Santos, amigos do modo de mapa de Telmap.